Oi gente, tudo bem? Eu sou a Cleo e esse é o meu canal Sweet Life E já cheira a Natal e hoje trouxe essa receita maravilhosa de aleitria com leite muito tradicional nos natais das famílias portuguesas A aleitria é uma massa muito fininha e muito utilizada nos doces tradicionais aqui de Portugal. Começo partindo a massa em pedaços Numa panela larga adiciono o leite e coloco já a massa toda partida Ligo o fogo e enquanto o leite vai aquecendo vou soltando a massa com a ajuda de um garfo Quando o leite começar a aquecer a massa vai ficando molinha e continuamos a mexer com um garfo ou com um fuê para não colar no fundo da panela Para além de ser uma deliciosa sobremesa é um doce muito fácil de fazer quando o leite começar a ferver e se der aquela primeira borbulha já está na hora de colocar o açúcar E quando ferver novamente acrescentamos as gemas a fio sempre mexendo em movimentos rápidos para não cozinhar as gemas E ficar pedacinhos de gemas cozidas no meio do doce Música Continuamos a mexer o nosso doce para não colar no fundo da panela e quando começar a ferver novamente já podemos retirar do fogo E viramos para o prato que você vai servir a mesa e deixamos esfriar um pouco Pode virar tudo para uma travessa grande ou servir em taças individuais fica a seu critério Música A aletria já está bem firme e ainda está morna Recortei numa folha de papel A4 algumas estrelinhas e vou decorar a aletria preenchendo as estrelinhas com canela em pó Música Nessa decoração use a sua criatividade Você pode fazer vários desenhos ou somente alguns risquinhos para ficar bem bonita na hora de servir Música 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 É um prato muito fácil de fazer, super econômico e tenha certeza que você vai amar! Espero que você tenha gostado da nossa receitinha de hoje Escreva aqui nos comentários, você já conhecia a aleitria de leite? Eu agradeço pela sua presença até agora, boas festas, fiquem com Deus e até a próxima! Fá-la-la-la-la-la-la-la-la-la Tease the season to be jolly Fá-la-la-la-la-la-la-la-la Dawn we now, our gay apparel Fá-la-la-la-la-la-la-la-la Troll the ancient ealtide carol Fá-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-